Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Chicken Gun e hoje eu estou aqui para mostrar a nova atualização, a atualização 2.4.03 Que no caso ela trouxe muita coisa, primeiramente ela trouxe essa nova arma, essa nova arma aqui, certo? Os carros, trouxe uma banheira, mas até que faz sentido, porque a gente já tem uma privada, então por que não uma banheira não? Os chapéus teve bastante coisa nova, primeiramente tivemos esse chapéu de Lula, esse cupcake, um sorvete, um capacete de futebol americano, esse chapéu, vários cabelinhos aqui, Certo Aqui na parte dos animais não tem nada, nos helicópteros não tem nada também, nos monstros temos novos, temos esse chapéu sinistro e essa aranha E agora temos uma nova parte, as mochilas, primeiro eu deixo tirar tudo, vamos mostrar as mochilas aqui Também temos esse negócio, também temos as coisinhas que ficam na parte de baixo do personagem Um ok toque, munição, isso aqui é só enfeite mesmo, vou colocar esse ok toque, tá usando essas bolsas Vou botar o ok toque, e a mochila é essa aqui que eu tô usando E esse negócio de, de, é como se fosse um telefonezinho Caldas não tem nada de novo, os bicos, não, bico tem essa barba Os óculos, tem um óculos de gato e esse óculos muito maluco Os sapatos não temos nada, e é isso Temos um modo novo de jogo, que no caso é Elite Squad, esquadrão de Elite Tá carregando aí, eita, é uma propaganda galera Bom, já já volto Pronto galera Olha, o Chicken Gun, ele está trazido para português no Brasil agora Coleta todos os documentos secretos e vá para o helicóptero Começa agora e voltar ao lobby Começar agora, vamos lá Olha só Ó, primeiramente, eita, sai Esse modo aqui, ele é bem interessante Ele é como se fosse um zombie survival Sobrevivência de zumbis Eu acho que é basicamente isso Olha só Temos um mapa novo também, um mapa chamado Iceland Mapa da ilha, certo? Isso aqui é o mesmo mapa daquele Town F3 Mas, ele está meio que escuro agora Está meio que numa escuridão Fazer esses bichos A gente tem que pegar essas caixinhas aqui Que no caso, quando a gente pegar 21, 22 dessas A gente, o helicóptero vai vir A gente vai ser resgatado É como se a gente estivesse num lugar Uma cidade iluminada por zumbis Aí a gente veio explorar aqui Ó, o time está pegando várias caixinhas aqui Enquanto isso, eu estou colaborando também Sai daqui, aranha Sai daqui, aranha Sai daqui, zumbate Zumbate Não, não, não Sai, zumbate Ô, zumbate Opa, está travando Foi mal, galera Foi mal Essa nova arma não é muito boa de usar Nesse modo, não Eita Tem mais caixas aqui? Tem Será que já pegaram daqui? Tá, pegaram Agora O resto dos monstros Não, das caixas Está tudo lá pra No fundo do mapa Noutra parte do mapa Ó Tá tudo Desse lado do mapa Tem uma aqui nessa casa Subir aqui Cadê? Aqui a caixinha Pagar uma armadura Pra se fortalecer Tem uma lá Vou andar de cima daquela Dessa construção Desse prédio Mata-se-aranha De Não, não Caminhado Caminhado Não, não, não Vou pegar essa caixa Eu vou pegar a caixa Rápido, rápido, rápido Joga aqui Não, não, não Mata-se-aranhas Pula da janela Meu Meu rapaz Opa Mais uma caixinha aqui Eita Sai Cifador sinistro Sai Zubates Tem uma caixa ali Ó Tudo bem Opa Tem caixa perto de mim Isso é muito bom Vamos lá galera 15 A gente tem 16 caixas Eu tô sozinho nessa partida Por acaso Não Tem mais uma pessoa Tô Fá O outro saiu E aí galera Ele mandou um help Será que eu respondo ele? Vou mandar Ele já morreu Ele continua aqui Tá Não, não, não Joga Eita Sai bis cactos Opa Arma Dura Olha Temos Falta pouco Temos 18 Caixas secretas Aqui Vai Vai Tofar Eu acho que é melhor usar o canha laser junto com o Tofar aqui Que é bem forte Eita Sai Mocego Sai vocês daqui Sai bicho cactos Não Me encurralaram Ó Ok Elas Ok As As caixas Estãs Elas estão lá perto Da onde a gente tem que fugir Vamos lá Tofar Vamos lá Tofar Me ajuda Almi Nossa Só foi por pouco Desvia Tem uma caixa aqui Ah Tofar já pegou Tofar morreu Mas esses bichos Mata Mata Eita Pula a janela Eles não conseguem Eles dão a volta Vá por helicóptero Boa Vai Vai Tofar Vai Vamos lá Mata esses bichos Vai Tofar Sobe Não O bicho me pegou Isso Obrigado Tofar Pelo menos Ele vai me ajudar Não Caminhado Não 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 Sai Faz o bunny hop Não 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 Vai Ah Sinfador Sinício Me derrotou Tudo bem Tudo bem Vamos lá Quanto pouco Será que esse fador sinistro Vamos lá Vamos lá Ah não Olha tanto de bicho Aqui Vamos Vamos Sobe Sobe na escada Sobe Sobe Boa galera Olha só Agora esse é o final Quando a gente Quando todo mundo Quando o tempo acaba Ou quando todo mundo Foge O helicóptero Ele Chega no L ponto Numa ilha Ele sai da cidade Missão cumprida Agora a gente Ganha nossa recompensa Opa Mais uma propagandinha Tudo bem galera Tudo bem Agora Nós temos Um mapa novo Island Mapa da ilha Aqui nós temos Água Nós podemos Mandar nossa água Aqui Essa nova arma Ela tem 45 de munição E tem várias ilhas Que a gente pode pisar Tem esse barco Naufragado Agora Vamos pro PvP Testar essa arma Essa arma Cada tiro Dá 19 de dano E ela é muito boa Arma Arma muito boa Galera Mas antes Olha só Dá uma trocadilha Na personalização Pra ver Essas novas Personalizações Olha só Vou pegar Vou pegar o chapéu Do policial Com óculos de gatinho Beleza Beleza Olha só Minha mochila É essa mochila Bonitinha Aqui Muito da hora Agora vamos lá Pro pvp Volto aqui Quando eu achar Um servidor Pronto Eu achei Um novo servidor Aqui No mapa No novo mapa Da ilha Olha só Viram Cada tiro Dessa arma Dá 19 de dano Ela tem Uma ótima cadência E é uma arma Realmente muito boa Olha só Aqui em terceira Pessoa com Que fica Da hora Essa mochilinha Essas coisas Aqui do lado Agora Um novo carro Banheira Ó Vamos de passo a passo E Eita Não dá pra invocar Monstros Nesse mapa Mas tudo bem Olha só Esse carro Banheira Olha isso A torneira Fica jogando água Ele não Solta Míssel Ele tem Buzina E ele tem Nitro De resto Esse carro É só isso Mas é engraçado Porque é uma Banheira Tipo Do nada Matei o carinha Ali Ó Derrota esse inimigo Sai daqui Inimigo Sai daqui Destrói o carro dele Sai daqui Que se eu não Escolpe Meus jovens Eita Cococó me pegou por trás Pegou Vamos lá De novo esse cara chato Cococó me eu fiz Ei Por que querem me expulsar Por que querem expulsar aqui o Tinky Winky Bota não rapaz Não vai expulsar de qualquer jeito Porque Esse modo de expulsar Esse modo de expulsar As pessoas é tudo bugado Não expulsa Aqui ó Próxima rodada Da partida Tem esse negócio que tá atrapalhando Eita Recarregar Bug chato Agora sim Vamos lá Partir pra cima dos inimigos Ainda tem muita coisa pra mostrar Nessa atualização galera Tem os itens Os Os itens não As decorações As novas coisas Nossa Essa atualização aqui Realmente tá muito Tá muito Completa Completa Então esse cara aqui Tome você aí Me da bazuca Ei Ele fugiu Ele fugiu Chegou um cara aqui Não Não expulsa os caras não Tome O outro cara Essa arma aqui Essa arma aqui é muito Boa mesmo Ótima arma E é baratinha 200 só 200 você consegue Facilmente juntar Ainda mais Ainda mais no começo do jogo Que você tá com a arminha fraca Você pode facilmente Comprar essa arma E já começar Forte no jogo Também nos dá um dinheiro rápido Eu acho bom isso Que os caras Criadores do jogo Eles tão pensando nos iniciantes Colocando coisas mais baratas Armas mais baratas E Que são até que bem fortes Sabe Tipo Tipo aquela Essa arminha aqui ó Vou mostrar já já Cadê Cadê Tipo essa arma Ela é ótima Pra quem é iniciante No jogo ainda Sabe Olha isso Pronto Agora eu vou voltar Pro menu Pra mostrar as outras coisas Galerinha Galera eu estou aqui No mapa da ilha Novo mapa Pra mostrar as outras coisas Temos essa aranha Que tá Que está no novo modo Do Elis Squad E o Ceifador Sinistro E o Ceifador Sinistro Eita Vai matar Vai matar Ok Agora temos os itens Vou marchar bem rápido Temos o Puff Você fica sentadinho aqui Meu Virado pra cima Temos a cadeira Temos a cadeira Essa cadeira aqui Super estilosa Temos vidro Se você quiser Fazer uma casa Agora você não precisa Agora você não precisa mais usar Aquele negócio de fazer vidro Aquele código Não é bem um código Mas vocês já entenderam Certo Tem nada A mais aqui A mais aqui Será Não Ok Aqui Temos um ringue de luta Sim Exato Um ringue de luta Vem tranquilo Vem 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 aqui que eu tô no ringue de luta Da hora Tira isso aqui O que mais temos Temos pneus Eles rodam de verdade Ui Eu não entendi ainda A utilidade disso Isso não serve pra nada Só pra fazer enfeite Temos um cofre Que abre e fecha E temos dinheiro Ou seja Você pode fazer isso aqui Guardar seu dinheiro No cofre Aí você vem aqui Fecha Aí se você quiser Você vem aqui Tira o dinheiro Tira o dinheiro E fecha o cofre Certo O que mais temos Bem eu acho que é isso Pois Galera O vídeo vai ficando Pela aqui Eu já mostrei Tudo dessa nova atualização Até a próxima Até a próxima E tchau 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 Tchau